Olá, eu sou a Sabrina Santos e hoje eu vou fazer esse bolinho caseiro, sabor iogurte, que fica muito fofinho e gostoso. E se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações pra receber mais receitas como essa. E também me siga nas minhas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Então, pra fazer a nossa massa do bolinho sabor iogurte, eu vou usar minha massa base feita com óleo e vou fazer essa massa à mão. Mas se você quiser, você pode fazer essa massa no liquidificador ou na batedeira, tá? Já ensinei esses outros modos de preparo aqui no canal. E também, se você quiser, pode substituir o óleo por margarina ou manteiga, tá? Também já ensinei a massa base, a manteigada aqui no canal. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou colocar aqui no bol os ovos, o açúcar e o óleo. E vou bater muito bem por dois minutinhos, tá? Porque eu preciso emulsionar esse óleo e também deixar esses três primeiros ingredientes muito bem misturados. Então, mais ou menos dois minutinhos. Então, eu vou usar aqui um fuê pra me ajudar a bater e ter um resultado melhor. E vou bater muito bem até perceber que tá tudo bem misturado e também que o óleo já deu uma emocionada. Prontinho, misturado aqui muito bem esses três primeiros ingredientes. Agora, eu vou adicionar o iogurte natural. Aqui eu tenho um potinho de 170 gramas, mas eu vou usar apenas 110 gramas desse iogurte. E agora, eu torno a misturar. Prontinho, aqui é bem rapidinho mesmo. E pra finalizar essa receita, agora nós vamos acrescentar os secos, né? Que no caso dessa receita, são a farinha e o fermento. Então, eu vou peneirar a farinha de trigo. Prontinho. E agora, por último, eu acrescento o fermento e misturo novamente. E a nossa massa de iogurte já está pronta. Gente, é super fácil de fazer, né? Como vocês viram, ela pode ser feita à mão e é muito simples o passo a passo. E essa massa fica muito gostosa. O aroma e o sabor azedinho do iogurte natural faz toda a diferença. Fica uma massa, sim, espetacular. E uma dica, gente. Se vocês quiserem fazer um bolinho sabor danoninho, vocês podem utilizar essa massa aqui. E junto com a farinha de trigo, vocês podem acrescentar Nesquik ou qualquer outro pó saborizante de morango. Então, vocês vão ter uma massa sabor danoninho que também fica muito gostosa, tá? Lembrando que caso vocês vão fazer essa massa sabor danoninho, daí tem que diminuir um pouquinho na farinha para acrescentar o Nesquik ou o pó saborizante para a massa não ficar seca, tá? Então, tem uma proporção certinha aí. Então, gente, agora com a minha massa já pronta, eu vou transferir essa massa para uma forminha. Então, aqui eu tenho uma forminha de 19 centímetros de diâmetro, já está untada e enfarinhada, tá? Mas, como eu sempre digo, você pode usar o desmoldante da sua preferência, que dá certo também. Inclusive, aqui no canal eu postei a receita do desmoldante caseiro, que é maravilhoso e desmolda muito bem. Então, aqui agora eu vou despejar a minha massa na minha forminha. E agora eu vou levar esse bolinho para assar a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos. Vou assar no forno convencional, mas se você quiser, pode assar esse bolinho também na fritadeira elétrica. Aí você pode assar a 160 graus por mais ou menos 30 minutinhos, tá? Lembrando que caso você assa ele na fritadeira elétrica, ele vai ficar com uma crostinha no topo mais crocante, tá? E o bolinho já assou. Eu deixei por 30 minutinhos ali em cima da grade do fogão para ele amornar. E agora eu vou desenformar esse bolinho. Gente, o aroma desse bolinho é maravilhoso. E agora eu vou cortar uma fatia para mostrar para vocês o resultado desse bolinho, que fica super fofinho, gente, e úmido, tá? Esse bolo é perfeito. Gente, como eu já disse, esse bolinho ele está desmanchando de tão úmido e fofinho que ele é. E se você quiser, você pode fazer a mesma massa base, né? E saborizar aí com chocolate, fazer outros bolos usando o iogurte natural no lugar do leite ou da água, tá? Porque o bolo ele fica extremamente fofinho por conta aí do iogurte natural. E além disso, né, tem esse sabor maravilhoso azedinho que o iogurte traz aqui para a nossa massa. E eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, já curte e compartilhe esse vídeo. Fique com Deus, um super beijo e até a próxima receita. Tchau!